No sábado nós fizemos um mutirão, mas já estava acontecendo durante a semana, os dias que não choveram, então eles já estavam na rua fazendo esse procedimento de tapa-buraco. Aí no sábado pedi a colaboração de toda a equipe e eles vestiram a camisa e trabalharam toda manhã de sábado para essa operação. Então hoje estamos aqui novamente dando a continuidade, aproveitando o tempo de sol. Agora sabe até quando mais ou menos vai durar essas operações aqui no nosso município? A intenção é que nós conseguimos fazer toda a cidade, então nós estamos com material para estar trabalhando, precisamos esperar agora início do mês de fevereiro a empresa mandar o realimento de preço para estar comprando material. Então a intenção é que a gente faça em toda a cidade esse tapa-buraco. E sem dúvida é importante também contar com a colaboração da Sociedade Autogarsense. Sim, nós precisamos e contamos com a colaboração de toda a população para que estarem observando onde o caminhão está para que não solte a água na rua, porque já aconteceu de estarem passando e deixar algum buraco para trás por conta de água. Então isso é a colaboração da população, estar ajudando toda a equipe a fazer esse trabalho. Sem dúvida nesse sábado, como a senhora disse mesmo aqui, a equipe toda uniu e esse trabalho, o resultado, quem ganha é toda a sociedade. Justamente, a toda a sociedade. Então nós tivemos pedreiro, operador, os gerentes, toda a equipe mesmo que abraçou a causa e está fazendo esse trabalho que é para a população, para todos nós munícipes que passamos diariamente nas ruas. Agora, acho que abre o espaço também para a secretária de obras no momento, agradecer toda essa equipe que veste a camisa da Prefeitura Municipal. Sim, sim. Hoje de manhã já conversando com eles, sim, é a primeira semana aí à frente da secretaria e só tenho a agradecer a todos pela receptividade, pelo compromisso e a intenção é essa, que a equipe trabalhe unida para desenvolver todos os trabalhos necessários. E para isso, um precisa do outro, né? Então sempre digo que juntos somos mais fortes. Agora, é importante, gente, sempre, eu não podia deixar de falar mais uma vez, falando de questões asfálticas, sempre vem, o telespectador quer saber em relação aos asfaltos que devem acontecer no nosso município. Como que estamos? Começamos o ano e como que estamos? Então, nós estamos organizando agora a parte de licitação, né? Então estamos aguardando o governo do estado também, aquela emenda do Juarez, dos 2 milhões e meio, para abrir o orçamento, para que eles venham a verbo para a gente poder estar licitando, né? A outra parte do convênio já está pronta e o do micro também. Então nós vamos organizar aí para a área que é início, acabando as chuvas, acredito que início de abril a gente consiga soltar essas obras já, se Deus quiser. O ano começou e junto com isso as obras da Prefeitura Municipal não param? Não param, né? Não param. A equipe toda lá da Secretaria de Obras está para buraco, nós estamos a equipe da elétrica também fazendo a manutenção, tem o pessoal da zona rural também, hoje nós já soltamos maquinário para água emendada e precisamos fazer aqui também do garça. Mas estamos trabalhando, fazendo revisão do maquinário, estamos com as máquinas paradas também para revisão. Então assim, hoje também já estamos com uma máquina fazendo manutenção das ruas urbanas que não tem asfalto, né? Hoje estamos lá abaixo do PA, já estão fazendo lá, enfim, toda a equipe trabalhando.